Música E aí, rapaziada, boa tarde. Fala, caga-tronco. Aqui em Bárbara do Rio Zé, boa noite. Aqui é duas da tarde, bistei. Por favor, rapaz. Bora. Faz o... Qual foi, family? E aqui, hein? Eu vi, eu vi B. Granada! Doro B esse papo. Pega aí. Spike plantada. Granada! Me derrei. Resta um inimigo. Recarregando. Uma doição para Spike. É louca, cachorreira. Não tenho foco. Só mais um pouco e a gente vaza daqui. Faz o... Vok, 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 vok. Vambora, hein? Tô filmando isso aqui, vai ser lá no YouTube, hein? É da minha freta! Granada! Bobinho já foi. Lá vai, cara. A Dizzy tá no ar. Ai, atiraram nela. Pode ser que... Pesadelo já... Granada! Uh, quase. Resta um inimigo. Que isso? Quase que eu não consigo... Atirar no Wigman. Então, soba. E eu preciso... Ah, droga. Ah, pô, 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 pô. Pode ser que seja a agora, hein? Daí! Da nada! Lá vai, cara. Lá vai, cara. Vai! Tchau! Inimigo! Resta um inimigo. Tá lá. Na garagem. Cê é louco, cachorreira. A gente é bom pra caral... Toma, mané, cacarinha, faz o... Não fizeram nem rir. Resta um inimigo. Tá aí, YouTube. Tá aí, YouTube. Boa. Recarregando. Recarregando. Se prepara. Se prepara. Vamos votar. YouTube, tá aí, YouTube. YouTube vai periqueta, rapaz. Estamos amassando. Quero pedir alguma coisa. Pega esse. Hanaga! É aqui na... É aqui. Oiê! Monstro a solta! Putz, cara. Entrou. Último jogador vivo. Drogas. Spike plantado. Chega! Ult, pronto. A Trash ainda não acabou. Ihuuu, ihuuu, ihuuu. Olha os caras, irmão. Estamos porque somos os melhores. Esqueça. Vai cair a brincadeira. Eu mesmo. Você sabe. Qual foi, cara? Bom, tem o rapor. Vou ver aqui, hein. Vou ver aqui. Cobertura a caminho. Granada! Lá vai cá. Lá vai cá. Eles vão temer. Spike plantado. Recarregando. Vietnã é... Nenhum dos meus... Miseira. Fora como... Rapaziada, acelera. Olha os caras. Deixando os caras matar nós, irmão. Que isso? Eu tenho que usar essa ult. Ai, drogas, drogas. Merdes, merdes, merdes. Qual coisa vocês falam aí, rapaziada? Que nós vira, hein? Vocês têm calo aí? Não podem avançar. Tô vindo aqui na B, hein. Atrás. Granada! Spike plantado. Putz. Caça um inimigo. Lá vai cá. Último jogador vivo. Cadê? Vai, louco. Não precisa de arma isso. Putz, que droga, cara. Fogo. Ah, merda. Os caras estão conseguindo entrar nessa aí, hein. Fala que nós vira, pô. Antes deles se plantar. Entendeu? Digita aí, não sei o que nós vira. Hora de... Planada! Aqui, água. Tô vindo aqui na B. Indo pro meio. Spike no chão. Pegou o Spike. Seca. Tem vara no vara não, né? Boa, guri. Cê é louco. Joga muito, irmão. Que isso? Paz e tranquilo. Encontrar uma das minhas criaturas é um bom sinal, beleza? Encontrar uma das minhas criaturas é arrumando sinal, velho. Opa, tem um bagunzinho aqui, mano. Batata frites. Cê é louco, joão. É, rara. Bombinho já foi. Tem meio, rapaziada. Granada! Tem aqui, trotos. Tem aqui, hein. Mas não sei se vai dar cara. Dejugar o carrinho. Tem aqui. De garagem aí, Gecko. Tá contigo, marinha. Doze. Resertou ele. Vai plantar aí. Vai plantar aí. Tá plantando aí. Spike plantada. Ei, monstro a solta! Último jogador vivo. Vai aparecendo só a frente, ó. Putz. Vai faltando. Aí dentro. Boa. De novo, irmão. Tu é foda, cara. Que isso? Fez a mesma coisa duas vezes. Agora eu botei fe... Ah, tá toda a família antinha. Mas o cara tá arregaçando, irmão. Querem brincar? Vamos brincar. Chamber o tô, hein. Granada! Chamber o tô. Putz. Estaram na B lá, hein. Atrás dele. Tão entrando. Cuidado que o Chamber tá lutado, hein. Spike plantado. Cuidado, corredor. Tomando a visão. Olha a cura. Aí, homem. Chamber. Último jogador vivo. Não, 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 não. Mexeu com o... Que isso, cara? Tô ficando sem grana. Quer dizer, estou sem grana. Esse quer é? Quer fazer um eco? Vamos forçar. Vou economizar agora. Não, muito mais ataque sim, mas... Se a gente defender é bom. Melhor pra nós. Tô ouvindo aqui na B, hein. Vários malocos. Porra! Última rodada antes da troca. Agora vai dar bom. O quê? Que na hora que ele estiver entrando, você banga que eu pego a Odin e tento levar alguém, entendeu? Não, mas espera eles entrar. Banga ainda não. Deixa eu ver. Vai, banga. Granada! Lá vai, cara. Tão tudo aqui. Spike plantado. Lá vai, Falcão. Peguei. Oiê, monstro a solta! Tudo ali. Recarregando. Cobertura, cara. Lá vai, Falcão. Último jogador vivo. É que eu me meti na... Que isso? Terceira vez, irmão. Esse cara é foda. Será que dá tempo? Não, tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Puta, caramba. Foi ótimo, mano. Foi ótimo. O cara é zica. Agora nós temos que brilharmos. Bora no eco, mano. É eco. Beijão. Tem dois aí. Recarregando. Recarregando. Spike no chão. B. Granada! Virou? Deixa já que não é virou. Deixa já que não é virou. Costa. Último jogador vivo. Spike no chão. B. Ai, cara. Que droga. Que possível. Tá tudo certo. Ai, cara. Odeio o que acontece e eu se... Vamos virar. Vamos virar. Tem dois daí. Três, ó. É, rapaz. Vou ter que lançar meu Odin. Vai dar? Vai dar. Agora é. Agora é nossa. Vai dar bom. Vamos jogar na calma. Esse mapa é nosso. É ataque, rapaziada. Vamos ficar aqui, ó. Lá de fora. Espera o carrinho. Não podem... Granada! Cortando a visão. Granada aí. O wingman vai se plantar, pai. Uh! Raise more. Volt pronto. Tomando a visão. Olha, tem base. Tem garagem, ó. Tem garagem, homem. Joadão. Restão. Oiê! Monstro, assolta! Tem útil. Tá desarmando o bichinho. Ai, cara. Que isso, irmão. Segue a matilha. Eles vão levar... Acredito, cara. Três seguidas. Bora. Uhul! Borrigo. Tem alguém ali. Tem. Está aqui no chão. Vai aqui comigo. Recarregando. Eles vão temer. Vai, que plantada. Ah, desamina. Eita, um e menos. Três almas. Pegou o OP pra mim. Avançamos todos juntos, beleza? Nada de bancar o herói ou vão estragar tudo. Recarregando. Ai, ai, ai. Cuidado aí que o Chubber tá de OP aí, hein? No meio. Pompinho já foi. Recarregando. Olha a cura. Granada! Recarregando. Cortando a visão. Cuidado, Costa aí. Recarregando. Da do Costa aí. Dá pro Guia com o plantar? Putz. Spike no chão. Último jogador. Merda, hein? Merda de partida. Eu tô ficando bolado. Vencer. Recarregando. Recarregando. Calma. Calma, fi. Anável. A diesel tá no ar. Atrás de... Achei um. Planta a Spy Twin. Manda a visão. Homem deles já... Dá nada. Tem a Spy. Cesta um inimigo. Tá contigo, Maria. Vai guardar o OP. Econômico. Só preciso, cara. Pega o OP dele. Não sou médica, mas... Buracos de bar... Vamos lá, rapaziada. Dá vida, hein? Vamos ganhar esse treino. Vamos perder essa aqui, não, cara. Tá fácil. O mapa é nosso. Vou jogar o carrinho aqui, tá ligado? Não esqueça de tentar ir o mar. Bora o mar. Bora o mar. Os caras... Nós não foi nem o mar ainda. Mas vamos na maciota. Na calada. O cara parece que não me ouve, mano. Aí é o Gecko tá aqui. Ele vai estar bem em costas. Calma. Sem vida. Sem vida. Olha a cura. Com o vinho já foi. Granada. Pronto, pronto aqui. Não tá plantando. Cada um marca um lado, hein? Valeu, amigão. O resto é um mínimo. O resto é um mínimo. Tigo, mãe! É isso. É, mãe? A gente faz o trampo, depois fica suave. Hora de mobilizar, mãe. Cuidado que o Gecko tá vindo costas aí da A, hein? Querem brincar? Vamos. Recarregando. Ninguém aí? Cuidado aí. Vai lá, Dizzy. O wingman vai plantar a spy. Oiêêê, monstro a ação! Chegou! Já está um mínimo. Tô com a spike. Tá meio esse desgramado. Plantei a spike. Pode ser que seja a garagem aqui, ó. Garage, a garagem, a garagem. E lá vai o outro. E esses parasitas não... Vocês querem fazer um fake, B e vamos lá? Mas aí, cuidado que o Gecko tá na A, hein? Eu jogo o carrinho aqui na B. Como que é? Vai fazer um fake ao contrário? Como que vai ser? Os caras não falam, irmão. Eu fico falando sozinho. Odeio isso, cara. Putz. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Olha a cura. A Dizzy tá no A. Tá do costo. Vem, rapaziada. Tamo plantando B aqui. Lá vai, fogo! Aqui! Planta a spike, wing. Dói. Atiraram no meu... Eles vão temer. Arrenutou. Mergulho em trevas. Vamos lá, espalha! Peguei a espalha! Último jogador... Putz, na hora que apareceu o bagulho ali embaixo... Ai, cara. Na hora que apareceu um treino ali embaixo, eu tirei os olhos e o Gecko matou, mano. Que merda. Depois, Putz. Cobertura, cabelo. Choque. Recarrega. Acima e avante. Cortando a visão. Atrai dele. Acheio. Cuidado, Costa. Lígman tá plantando. Cuidado, Costa. Cuidado, Costa. Costa aí, Guelho. Costa aqui, Guelho. Tá contigo, Marinha. Tem garagem aqui. Cesta um inimigo. Cê fica daqui. Magistrado. Amarei. Uh! Mais uma luta. Começamos do Z. Passar, vai. Ninguém há ali. Não vai plantar, Spide. Vai que rolando. Eu, amigão. Tá nada. Tomando a visão. Os dois estão com medo. Não tem um vindo do meio agora. Último jogador vivo. Jogou muito. Ai, droga. Clutch. Cara, tá tão pe... Ó, só tá o Gecko na A. Só o Gecko na A. Ele banga. Cês querem tentar A? Ele banga. Aí depois ele vai pegar o bichinho dele. Nó espera ele bangar. Eu vou fazer barulho aqui. Faz barulho aí na B, então. Toda hora ele faz a mesma coisa. Ele joga o bichinho. Aí, ele olha. Se tem alguém. Depois ele vai pegar o bichinho dele de volta. Não faz barulho, não. Quer ver? Ele vai jogar o bichinho. Fica só ouvindo. Calma. Aí ele vai olhar. Tá vindo. Tem mais um. Foi dada a largada. Granada! Bota Spike combo. Spike no chão. Qual o cara? Deixa Spike aí. Não pega não. E aí, e aí, e aí. Tô sozinho. Já vai virando. Ai, caralho. É surmão. Tava lá na água, mas ele tá lutado com as costas. Eu disse, cara. Nas suas costas. Querem brincar? Vamos brincar. Tomei cá. Troca de lado. Só capa. Tom e velho Yaka entre a vitória. Mas vai dar bom. Confia. Ó, espera a calde vocês, hein. Falar Tom virando, sei o que. Vai vir. Mas eu acho que pode ser que seja B. Da cara não. Pega informação. Tem aqui na B. Os dois. Mas... Não faço garantir. Conseguir entrar meio pelo jeito. Plantou B. Ai, meu Deus. Troca de lado. Troca de lado. Match point. Vai check. Todo mundo de boa? Cara, chegamos tão longe pra acontecer isso é foda. Vai dar certo, rapaziada. Confia. Tá maciota. Bora tocar um rebô. Recarregando. Cuidado o Gecko vem pelas costas. Quer virar, nós vira. Vai lá, Dizzy. Ó, eles vão esperar se nós entrar. Vamos virar, vamos virar. Acertaram uma de OP em mim, mano. Tô sem vida, tô sem vida. Vamos virar, vamos virar. Cuidado, cuidado. Tá aí. Resta um inimigo. Boa. Continuar, né? Cuidado, pode ser que eles venham bem aqui, hein? Faz o seguinte, homem. Esmoca aqui, ó. Esmoca na janela. Vamos fazer o que eles estão fazendo. Eu vou jogar o carrinho. Aí, depois que o carrinho ver que tem alguém, se esmoca. Cuidado que eles podem vir aí, hein? E aí, vocês acham que é A? Tem a cara aqui, mano. Sem vida, rapaziada. Sem vida. Uma bala, eu morro. Que isso? Uma bala, mano. Vai virar? Não, gente. Puta que pariu. Caralho, meu coração, viado. Que isso, cara? Lá vai cá. Lá vai cá. Granada. Troca de lado. Match point. Cara, tô jogando demais. Espero jogar o carrinho. Vou ver se eu pego o Geek aqui, ó. Da mesma parada. Pai que no chão, B. Calma. Resta um inimigo. Eles vão temer. Inimigo no B. Todos cegos. Granada! Resta um 30 segundos. Último jogador vivo. Quero brincar, vamos brincar. Aí, meu irmão. Putz, cara. Droga. Jurei que ele ia vir por lá. Não, mas vai dar bom. Que isso, que partida de maluco. Troca de lado. Prorrogação. Cara, que partida mais demorada de toda a minha vida. Uma hora de partida. Mas essa partida tá tensaça. Tchau. Nanada! Ó, levei dois aqui, ó. Mais um. É, só levei esse time aqui mais bem. Resta um inimigo. Spike no chão, A. Spike no A. Tá aqui, na garagem aqui, ó. Ali. Pompinho já foi. Tá na garagem lá. Não sei se tá subindo. Deve tá aí, Geek. Tá doendo mais de tudo. Troca de lado. É isso. Match point. Ó, não tá dando certo entrar nessa B não, rapaziada. Vamos lá. Bora fazer um A aqui, ó. O Geek vai fazer toda aquela parada. A gente faz um... Ô, Geek, vem pra cá na A, Geek, pelo amor de Deus. Ó, vocês não dão a cara, não. Vou dar a cara, vocês que sabem. É porque o Geek vai bangar aí, ó. Eu vou fazer um fake aqui na B. Tentar levar alguém na B. Vou que se dane. Vamo todo mundo na A mesmo. Calma, calma, calma. Pegou um X-Gessari aqui. Inseco. A Dizzy tá no ar. Tem gente ali. Curiu. Inimigo no ar. Recarregando. Ó, Chamber. Não dá cara não, dá cara não. Chamber tá aqui. Tá de op. Tomando a visão. Ele tá otado, rapaziada. Dá cara nele, não. Tem um de cada lado. Tá marcando aí. Chamber deve tá mirado aí. Eita, cara. Troca de lado. Ah, puta que pariu. Que isso, cara? Que pro corno. Tão com medo, é? Sean, bora de novo. Que isso, mano? Que partida de louco. Que isso, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri